Ramon, cada secretaria, Rafael Jardim, todos os demais aí, secretaria subordinada, saúde, secretaria de obra. Agradecer ao nosso prefeito Ramon pela ajuda, o patrocínio Caribe. Vai, Matheus! Vai, Matheus! O povo tá lá embaixo! Olha como é que fecha, ó! Olha como é que fecha! É, agora já é treinado, é igual o pai, cara! Olha aí, ó! Mas o Patrício se ferrou, o Patrício fechou todo o...